Santos, 0, Havaí, 1. Isso mesmo, dentro da Vila Belmiro, o Santos foi derrotado pelo Havaí no jogo desta tarde na Vila Belmiro. Quer dizer, aquela projeção que até o jogo contra o Brusque, eu disse que o Santos tinha chance de fazer 15 pontos, já não tem mais chance. Quer dizer, já são 3 a menos. E agora eu já estou comendo, porque afinal de contas, o Guarani é lanterna do grupo. Ah, Santos, ah, Santos, não me faça eu passar nervoso outra vez. Porque, olha, terminou o jogo hoje, graças a Deus, fui à missa, refresquei bem minha cabeça e agora estou aqui fazendo o vídeo. Para não fazer como muitos fazem, com a cabeça quente, desse tamanho, de ver um futebolzinho daquele pequenininho assim, e começam a xingar e ofender e ficar bravo. Então, eu prefiro me acalmar para depois falar com mais calma e é o que eu vou fazer agora. Mas antes aqui, eu só quero lembrar hoje que tivemos a perca de Silvio Santos. Silvio Santos, o grande comunicador da televisão brasileira, o grande comunicador que chegava aos domingos, na tarde, domingo, na noite, segurava o povão ali direto diante da televisão ali para ver os programas de Silvio Santos. Eu que cresci, que aprendi a ser gente, naquelas televisãozinhas pequenininhas, vendo Silvio Santos fazer programa, os programas tão legais que eram no final de domingo, domingo à noite principalmente. Que coisa! Mas, como se diz, para aqueles que eram admiradores de Silvio Santos, para os parentes, para todos aqueles que gostavam das pessoas que fizeram bem também para o povo brasileiro, sentimentos aqui do canal Peixe Nautas. Todos nós, um dia, vai chegar o nosso dia. Temos que estar preparados. Olha, como diz, Havaí veio na Vila Belmiro, não tomou conhecimento do Santos, fez aquele jogo de Anderson, Moreira, que daqui a pouco vai estar todo mundo falando que agora ninguém segura mais o Havaí. Mas é aquelas coisas, é aquela coisa de troca de treinador. Foi como o esporte. Trocou o Guto, estreou contra o Santos, segurou o empate, todo mundo já falou que... Mas não é. É o campeonato da Série B, ele é desse jeito. Você troca de treinador, um, dois, três jogos, você vai bem, aí depois você volta à normalidade outra vez. Quem não está voltando à normalidade é o Novo Horizontino e é o Mirassol. Esses dois, não. Esses dois já vêm com um trabalho lá de trás, ali, fixo, e estão aí colhendo frutos aí, e vão dar muito trabalho nessa Série B. Claro que vai, não tenho dúvida disso. Uma preocupação minha hoje foi que o Jair saiu, a gente não sabe se ele sentiu alguma coisa, ou se foi só por opção do Carida. Eu acredito que não, eu acredito que o Jair deve ter sentido alguma coisa. Vamos esperar que nada é de ruim para o Jair. A gente sabe que ele já teve problema de cirurgia, mas vamos torcer aí que nada de mal aconteceu para ele. Outra coisa. Estão dizendo, para uns, o Gabriel Brazão falhou no gol. Ô, meus amigos, vamos, não vamos denigrir aquela pessoa que faz bonito. O rapaz do Havaí pegou uma bola muito bem chutada, no ângulo. Aquela bola lá é indefensável para o goleiro. O goleiro tem que estar muito bem preparado, colocado naquele canto para chegar naquela bola. É muito difícil. Portanto, para mim, não teve falha do Gabriel Brazão. Ele saltou conforme ele imaginou, porque no primeiro chute que o zagueiro rebateu, ele já estava indo para a esquerda dele, para tentar tirar o chute. E o rapaz emendou o segundo chute, uma bela de uma cacetada, um belo de um gol. Parabéns para o jogador do Havaí que acertou aquela bonita chute forte lá e fez o gol do Havaí. Outra coisa, no momento do pênalti eu disse para o Nel, o Nel foi contra eu, falou que não, mas eu disse para o Nel, Nel, foi pênalti, foi pênalti, pode comemorar que foi pênalti. Mas olha, eu revendo o lance depois, se eu sou o darão cão, eu falo assim, não, não, não é pênalti, não é pênalti. Na minha opinião, eu não daria o pênalti, eu acredito que o Otero, ele quis valorizar e olha, o goleirão não fez pênalti não. Na minha opinião, eu sei que vai ter opinião dos outros que vão achar que o juiz acertou e foi pênalti. Mas até o Nel, ele falou comigo, ele falou assim, você quer ser bonzinho com a torcida do adversário. Mas a gente tem que falar aquilo que a gente imagina e ver o que está acontecendo. Para mim, não houve o pênalti, mas é muito duvidoso, é claro. Então, não tem como a gente falar não ou sim, não ou sim. Isso é uma opinião minha, respeito a opinião do Daronca e respeito a opinião daqueles que realmente falam que foi pênalti. É um lance muito difícil mesmo, mas na minha opinião, eu não daria revendo o lance depois, na televisão, como foi passado. E a outra foi, antes do Guilherme bater, eu disse para o Nel, Tinha que bater o furte, o Guilherme não bate bem o pênalti, tinha que bater o furte. Mas, infelizmente, foi o Guilherme e aquela coisa, o goleiro está caindo e você chuta em cima do goleiro. Foi o caso do Guilherme, o goleiro caindo e ele chutou em cima do goleiro. Quer dizer, era tão facinho, né? Claro que para a gente, principalmente, que está por fora, Mas, a gente acompanha futebol tanto tempo e sabe sim que o Guilherme bateu mal o pênalti. Porque o goleiro já estava saindo para o lado e o Guilherme ainda insistiu em bater em cima dele. Portanto, para mim, é as picuinhas que eu tenho que fazer aqui, porque tem que fazer sim. Mas, na verdade, é uma só. O futebol do Santos, pequenininho, fraquinho. Olha, muito, muito difícil a gente acompanhar o Santos num dia de hoje, num jogo daquele. Para mim, o Santos deixou muito a desejar. Foi um jogo mal, péssimo, ruim do Santos. O Santos que não vem me agradando dentro de campo. E faz muito tempo, faz muito tempo. O Santos que acostumou o Santista aí a ver grandes jogos do Santos. E hoje nós temos que ver esses Santos capengando dentro de campo. Chorando dentro de campo. Olha, preguiçoso dentro de campo. E, às vezes, correndo errado atrás da bola. E aí eu te pergunto, às vezes, o Carilão tem medo de mexer no time. Por que, às vezes, você já está vendo que no primeiro tempo não está bem? O time não está rendendo? Mexe no time logo no primeiro tempo. Não precisa ficar esperando para o segundo tempo. O nosso meio campo estava mal. O Pituca estava mal. O João Schmidt estava mal. O Serginho, razoavelmente, uma bola para lá, uma bola para cá. O Otero estava mal. Olha, o time do Santos não criava. E aí, fica insistindo, insistindo, insistindo. Às vezes, você tem que ser mais atirado e mexer no time. Fazer o time jogar diferente. Sei lá. Olha, fala do Patrick. Mas põe o Patrick dentro de campo. Põe para jogar. Põe para jogar. O meio campo não está. Vem cá, Schmidt. Vem cá, Pituca. Vocês não estão bem no jogo. Vem cá. Fica aqui. Entra lá, Rincon. Entra lá o Patrick. Vai lá. Vamos jogar vocês. Esses dois hoje vão descansar porque não estão bem. Mas não. Fica com medo de mexer no time. Fica com medo de mexer no time. Mexe. Mexe. Aonde não está rendendo. Aonde está sendo difícil para o Santos. E era o meio campo do Santos. Claro, todo time. Mas a gente sabe que o meio campo do time é o coração do time. É aquele que faz o time jogar. Infelizmente, hoje, numa tarde muito infeliz do Pituca e do João Schmidt, como todo o time do Santos. Claro, não foi só eles não. Mas eu digo assim, em termos de dar uma mexida, uma clareada no time, porque até eles iam entender ou eles entenderam que eles não foram bem no jogo de hoje. Claro que teve todos, todos para mim, que não foram bem. Não foi aqueles Santos que nós esperávamos hoje um grande resultado. Portanto, lembra quando eu digo aqui? Lembra quando eu falo que eu gosto quando o Santos joga sábado ou domingo, quarta ou quinta? Sábado e domingo, quarta ou quinta? Eu gosto disso, porque não tem tempo de treinar. Porque você treinar apenas duas horas por dia é muito pouco. É muito pouco, Carine. Você tem que pôr o time para treinar mais. Você tem que treinar na parte da manhã, treinar na parte da tarde. Deixar os caras tomar café durante o meio-dia e voltar para o treino à tarde. É muito pouco. Esse negócio aí de pênalti, é porque não treina. Não treina. Você não sabe nem quem é batedor de pênalti nesse time. É isso que acontece. O que está acontecendo é isso. Você tem que trabalhar um pouquinho mais ali no Santos. Faz coletivo cedo, faz um treino à tarde, faz uma jogada ensaiada à tarde. Porque do jeito que está, não dá. Não dá. A gente vê o Santos com falta de jogo dentro de campo. É isso que está faltando para o Santos. É jogo dentro de campo. A gente não vê uma jogada ensaiada. A gente não vê um jogo diferente do Santos. Então, tem sim que trabalhar um pouquinho mais. Porque eu acredito que duas horas é muito pouquinho para trabalhar. Para quem ganha muito dinheiro. Porque em vista de quem trabalha doze horas, dez horas, oito horas por dia, é muito dinheiro. Claro que é. Isso aí ninguém vai contestar porque é a verdade. Mas se o cara trabalha, porque merece. Mas aí você trabalha duas horinhas, duas horinhas, chega no dia do jogo, faz o que fez. Aí é complicado. Portanto, é por isso que eu digo, eu gosto quando joga final de semana e meio de semana. Direto, direto. Sem chance, sem tempo de treinar. Porque esse negócio de treino não está com nada no Santos. Porque a gente não vê nada de evolução nesse time. Será que o Miguelito não consegue jogar um pouquinho nesse meio campo do Santos? Tocar a bola para um lado, para o outro, ajeitar, arrumar uma jogada, chutar para o gol? Será? Será que eu preciso estar falando outra vez aqui? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu pai. O duro é o Júlio Cedar e o Guilherme. Lá de Presidente Prudente, que vão, deve estar viajando para a Alemanha essa hora. E estava com a camisa do Santos. Cada um com a camisa do Santos dentro da mala. Para chegar lá na Alemanha e colocar a camisa do Santos lá. E o Júlio Cedar falou para mim, falou assim, não vou nem pôr essa camisa lá. Vou passar vergonha. Pôr essa camisa. Queria pôr toda com orgulho. E agora, eu chegar lá, vou pôr essa camisa com a derrota. Pô, vai dentro da Vila Belmiro? Está nervoso. Está muito nervoso. Está muito nervoso o Júlio Cedar. Vai se acalma aí. Vai lá, se divirta-se para lá. Divirta-se bastante. Põe a camisa do Santos. Porque talvez você vai conhecer muitos lá que vão falar. Pô, você torce para o Santos? Claro. Vai falar no gringo lá. Vai falar gringo lá. Vamos ver. Vamos ver. Um abração para eles. Uma boa viagem para eles. Que Deus acompanhe eles. E vão e voltam com a santa paz de Deus. Ó, Gabriel Brazão. Para mim, uma nota 5. Foi pouco exigido. Não teve culpa do gol. Para mim, é um gol indefensável. Indefensável. Não teve culpa no gol. Rodrigo Ferreira, uma nota 3. Muito fraco. Um lateral muito fraco que o Santos trouxe. Não sei quem contratou. Mas, por enquanto, é um jogador que ainda não rendeu no Santos. Para mim, Gil e Jair, uma nota 5. Não foi aquele Gil e aquele Jair que nós esperávamos. E o Escobar corre muito, corre muito. Mas é caneludo. Na hora que ele chega lá na frente também, ele é caneludo. Uma nota 5 para o Schmidt. Para mim, para o Schmidt, para o Escobar. Para mim, o João Schmidt, uma nota 3,5. Para mim, não foi bem o João Schmidt. Errou no primeiro tempo lá. Quase entregou o gol lá. Que o Wagner Love acabou perdendo o gol. Para mim, o Pituca, uma nota 3. Muito abaixo o Pituca. Mas esse daí, a gente está julgando o jogo que ele fez hoje. Porque o Pituca é o jogador, como se diz, é o símbolo do Santos na reconstrução dessa Série B que, infelizmente, jogaram o Santos lá. Mas ele hoje não foi bem. O Serginho, uma bolinha para lá, uma bolinha para cá. Um chute aqui, um chute ali. Uma nota 5. O Otero, para mim, muito abaixo também. Uma nota 3,5 do Otero. O Furti, que deu umas cabeçadas lá. Fez o goleiro dar umas esticadas lá. Foi até bem o goleiro e é uma nota 5 para o Furti e uma nota 4 para o Guilherme. E depois, principalmente do pênalti perdido, o Guilherme sumiu em campo. Não só o Guilherme, mas todo o Santos desapareceu do campo. Parece que não chutaram mais nenhuma bola para o gol. Para mim, o Rainer, uma nota 3. O João Basso, uma nota 4. Já entrou ali tentando uma jogadinha para lá e para cá. Não teve culpa de nada. Ou o Villarreal, para mim, uma nota 3. O menino entrou também, perdido ali na frente, sem saber o que fazia. E o Billy Arce. Billy Arce, para mim, uma nota 3,5 também. Entrou, não apareceu em nada. Temos que tomar cuidado com esse negócio. Você contrata um jogador que é ponta esquerda ou que é ponta direita e diz que joga no meio. Tem que tomar cuidado. Para mim, jogador, para vestir uma camisa 10, ele tem que ser 10. Ele tem que ser aquele jogador que pega a bola, erga a cabeça, toca a bola ou pega a bola, chuta para o gol. Tenta fazer alguma coisa de diferente. Não vem com esse negócio de que o cara é ponta esquerda, o cara é ponta direita e joga lá atrás do centroavante. Para mim, isso aí é meio discurso só. Tem que tomar cuidado com isso daí. Para mim, tem que tomar cuidado. E o Patati, para mim, uma nota 3,5 também. Não entrou bem no jogo hoje. Muito fraco hoje no jogo. E, para mim, o Fábio Cariri, uma nota 4,5. É claro que quando põe o Zé Dervali e o time joga para frente, eu acredito que aí sobe um pouquinho a nota do treinador. Mas, para mim, o Cariri, muito abaixo também no Banco do Santos. Tem que se mexer um pouco mais, se agitar um pouco mais e fazer esse time jogar um pouco mais. E trabalhar um pouco mais. E treinar um pouco mais. Porque é isso que está faltando no Santos Futebol Clube. Falta jogo para o Santos Futebol Clube. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários. Ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott. Ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Tchau. Tchau.